E o Bolsonaro, o que você teve para falar dele? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca de fazer um bom governo de direita e de fazer com que a direita ficasse pelo menos 16 anos no poder. E eu coloco aqui quatro pontos principais, quatro críticas principais que tem o governo Bolsonaro. Primeiro ponto, a indicação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Ter nomeado o Augusto Aras, que é um petista, que é um amigo do José Dirceu, que acabou a cooperação Lava Jato e que permitiu que todos os presos na Lava Jato fossem soltos, para mim foi um grande desastre para o nosso país, é a grande razão, uma das grandes razões do PT ter voltado para o poder. Outro ponto, no primeiro ano de mandato, eu articulei junto com outros deputados um projeto que voltou para a pauta agora, foi discutido no Senado, que é acabar com decisões monocráticas no Supremo, que é acabar com essa história de um ministro vai lá, dá uma decisão, senta em cima da decisão 15 anos e nunca submete para os seus pares, e aí cada ministro tem o poder de um semideus. Bolsonaro, a pedido do Toffoli, vetou esse projeto que a gente aprovou no Congresso Nacional e criou esse monstro que a gente está assistindo agora. Outro ponto, mais uma vez vão vendo o Supremo, indicou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que foi o responsável por dar o voto de Minerva, o voto de desempate, para retornar com os direitos políticos do Lula. O Lula estaria solto hoje, independentemente das duas indicações do Bolsonaro para o Supremo? Sim. Agora, o Lula poderia estar solto e inelegível não fosse a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que deu o voto decisivo para o Lula poder disputar a eleição. O Lula sequer poderia disputar a eleição não fosse a indicação do Bolsonaro para o Supremo. Para mim, esse foi um erro gravíssimo. Inclusive, o próprio filho, e eu estava lá quando isso aconteceu, o deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, comemorou quando isso aconteceu e ainda disse na comissão que aquilo seria bom para o Bolsonaro porque reavivaria o espírito anti-PT. O resultado está aí que a gente está assistindo agora. Então, eu acho que esses são os pontos que, são os erros graves que ele cometeu e que fez com que a gente estivesse vivendo a situação que a gente está vivendo hoje. Confia na urna eletrônica? Eu acho que a urna eletrônica, ela poderia sim ter um sistema mais auditável, ela poderia sim ter um sistema em que automaticamente você checa a pessoa que você votou e depois você pode permitir, não uma checagem, só conta checagem impressa manual, acho que isso dá mais margem para a falda, já aconteceu, já deu errado no nosso país, dá mais margem para a falda do que isso, mas também acho que a gente poderia melhorar o sistema de autoridade da nossa urna eletrônica. E você confia nos ministros do STF? Zero, eu acho que o Supremo Tribunal Federal hoje se transformou num parlamento paralelo do PT. Eu estava vendo hoje mesmo mais cedo, uma hora atrás, a gente aprovou a desoneração da folha de pagamento. Ou seja, redução de tributos em cima da folha de pagamento. O PT perdeu no plenário, perdeu no Congresso, nós derrubamos o veto, o Lula vetou, a gente derrubou o veto, o Haddad publicou a medida provisória, a gente derrubou a medida provisória dele, que aliás, a gente nem deveria ter votado, porque a medida provisória, quando é ilegal, o presidente do Senado tinha o dever de devolver o presidente da República sem nem o Congresso votar. Mas enfim, o Pacheco não teve coragem, a gente votou, derrotou. Agora ele recorreu, caiu no Zanin, que era advogado pessoal do Lula, e ele derrubou a desoneração da folha de pagamento com uma canetada, com uma decisão monocrática que era para a gente ter acabado no primeiro ano do governo Bolsonaro. A gente tem agora as decisões sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa, sem o devido processo legal, o Supremo abre inquérito de ofício sem ser provocado pelo Ministério Público, e aí a própria vítima do suposto crime é o relator do caso, orienta a Polícia Federal, faz o papel de Ministério Público e julga o caso. Então, assim, se transformou não só num órgão em ministros que usurpam o poder legislativo, que usurpam a competência legislativa do Congresso Nacional, mas que também diz respeito devido ao processo legal, e que dependendo da orientação ideológica do parlamentar que ele está julgando, e para mim, essa é uma mudança que a gente tinha que fazer urgente no nosso país, que é o modelo europeu. Uma coisa é a Corte Constitucional, uma coisa é o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é a Corte que julga os políticos. São duas coisas distintas. Corte Constitucional julga a tese abstrata, julga a lei, não julga a gente. A Corte que, de fato, julga casos, na minha avaliação, aliás, nem deveria ter foro privilegiado, nem deveria ter uma Corte Especial para julgar os políticos. Mas se há o foro, que seja julgado por uma Corte que não seja a Corte que julga as leis, como acontece na Europa. Interessante que o foro privilegiado foi estabelecido no regime militar. E esses caras colocaram isso justamente para dar direito político e falar não, nós não temos uma ditadura. E hoje os caras usam disso como um instrumento para ser bandido, e no respeito tão mínimo. Você acha, então, que, olhando para esse cenário, que parece irreversível do Supremo Tribunal Federal, você acha que a gente deveria lutar para colocar fim, colocar mandato para ministro do Supremo e tirar esse negócio de o cara ficar até... Imagina, você aguentar um cara que acaba de entrar há 40 anos, 30 anos. Você acha que tem que ter mandato? Com certeza, para mim, 10, 12 anos o máximo no mandato de ministro do Supremo e com impedimento de disputar a eleição. Porque, senão, também a gente queria um sujeito ficar lá 10, 12 anos no Supremo dando um monte de decisão para fundamentar depois a candidatura dele para presidente, para senador e tal. Você acha que tem alguém fazendo isso? Não pode usar isso para trampolim político. Você acha que tem alguém fazendo isso? Eu acho que foi indicado um ministro que é, evidentemente, um militante político, que é o ministro Flávio Dino. E que ele mesmo, antes de entrar no Supremo, logo até a sua aprovação nomeada, disse que quando sair do Supremo pode voltar para a política. Mas, porra, você é uma patifarice, um país sério. É, assim, é motivo do sujeito nem assumir o cargo dele no Supremo. É motivo de ter indignação popular tão grande, que o sujeito renuncia de vergonha. Você acha que o Brasil tem jeito? Tem, senão não estaria fazendo o que eu faço. Eu falei o Brasil. O Brasil é um sistema cultural, um sistema de crença, é mais do que você pode imaginar. Eu sei que você é um cara guerrido, mas eu perguntei sobre o Brasil e o brasileiro. Não, mas eu sei. Mas se eu não tivesse pensando... Dá três, então, soluções para o Brasil. Se eu não estivesse pensando no Brasil, se eu não estivesse pensando no brasileiro, eu não estaria me dedicando à vida pública. Sim, eu sei que você é muito dedicado, só que a gente está falando de um sistema de 500 anos. Não, eu entendo perfeitamente. Três caminhos, então, para a gente mudar de poucos. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que o primeiro, um dos principais problemas que a gente tem, como você colocou, históricos, culturais, é o patrimonialismo. As pessoas confundirem o que é público com o que é privado. Tanto os políticos acham que o poder e que o dinheiro é deles, como a população acha que o poder e o dinheiro é dos políticos. A maior parte da população acha isso. E concorda com isso quando o sujeito vai lá e inaugura a obra, e o sujeito aplaude. É como... Tem uma analogia muito boa do Nando Moura, que ele diz o seguinte, quando você vê um político inaugurando uma obra no seu bairro e você aplaude ele, é como se você sacasse o seu dinheiro no caixa eletrônico e aplaudisse o caixa eletrônico. Eu falo, porra, obrigado por dar o meu dinheiro. É isso. Então, para mim, uma das principais frentes, para a gente acabar com esse ranço histórico que a gente tem, porque o nosso orçamento, o nosso dinheiro, o dinheiro do brasileiro, ele é sequestrado por uma elite pública, por uma elite privada, que vive de privilégio. A elite privada, ela não está preocupada em gerar emprego e gerar renda, ela não está preocupada em gerar o melhor produto, ela não está preocupada em diminuir o preço, ela está preocupada em ter o privilégio tributário, regulatório, junto com o governo, para matar o pequeno empresário, que é 99% dos empresários são pequenos, são médios no nosso país. E a elite pública está preocupada em sugar o máximo que ele puder do pagador de imposto mais pobre para viver uma vida de privilégio. O teto remuneratório constitucional, o máximo que um funcionário público pode receber é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu já acho alto, de R$ 44 mil. Há oito anos atrás, esse levantamento já está defasado, mais de 8 mil juízes recebiam mais de R$ 100 mil por mês. Você acha que o presidente da República tem que morar no Palácio? Acho que sim, todos os chefes de Estado, até por razão de segurança, eu não acho que o Palácio tem que ter o luxo que tem hoje. Agora, que de fato tem que ter uma sede de governo para o presidente da República, até por razão de segurança. Eu nem acho que tem luxo, eu entrei lá no ano da política e eu achei bem estragado as coisas, bem defasado. A arquitetura é luxuosa. Não, mas calma, você foi no Congresso? Não, não, fui no Planalto, onde o Bolsonaro... Ali eu não achei nada luxuoso, mas eu não sei se é por causa do Bolsonaro que ele não deixava ligar nem a aquecimento de piscina. Ele era um cara bem enjoado por isso. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.